Mágoa não, eu acho que mágoa é uma palavra forte, mágoa é algo não curado, mas eu já sofri com isso por um tempo, principalmente depois que eu saí e eu vi de fora que eu poderia ter tido mais chance. Eu entendo escolhas, eu entendo momento, eu entendo preferência e isso não se discute. Mas eu acho que faltou transparência, uma coisa que talvez tenha me indignado por um tempo e hoje é mais uma constatação, é que nada na vida vinga sem transparência. Eu acho que é muito mais fácil, eu prefiro um treinador que chega para mim e fala assim, eu não vou te usar, você não é minha preferência, procura em outro lugar para você se colocar. Cara, perfeito, talvez na hora eu tenha vontade de dar um murro no cara, mas no dia seguinte eu vou falar, graças a Deus que esse cara me falou isso. Imagina, eu ia ficar daqui o tempo inteiro aqui. É isso cara, faltou isso, eu acho, eu tenho certeza que faltou isso. E aí com a transparência vem até um pouco do respeito. E aí das pessoas, não do Atlético, sabe? Meu carinho pelo Atlético, minha gratidão ao Atlético permanecem intactos. Mas as pessoas daquele momento, e não é só o Cuca, né? Várias pessoas ali, principalmente as que já me conheciam de muitos anos, acho que faltou um pouco de respeito pela falta de transparência, entendeu? Poderiam ter sido bem francos comigo, cara. Não há problema nisso, não há problema nisso. Você nem sempre vai ser a preferência de alguém, certo? Sim. Mas, ó, eu sei que você está bem, eu sei que você é trabalhador, eu sei que você é da base, mas, ó, aqui você não vai jogar. Acabou, não tem problema nenhum. Ó, liga o meu empresário na hora. Vamos resolver. Aqui eu não vou jogar. Sabe, eu não era um cara que tinha salário alto. Eu nunca joguei no Atlético e, graças a Deus, não jogo até hoje por dinheiro, assim, exclusivamente por dinheiro, é meu trabalho. Mas não é o que me move, até porque se eu me movesse por isso, na época eu ia passar fome da base, não tinha valorização que outros jogadores tinham e não jogavam quando eu estava jogando, que por algum tempo foi assim. Então, assim, o que talvez no momento, né, pô, que triste, né, essa situação. Mas dois dias depois, cara, já estou respirando novos ares, sabe? Saio tranquilo, vou emprestar, não sei o quê. E aí eu digo do respeito, só para completar, né, é o que faltou depois. Porque, assim, quando eu saí a primeira vez, que foi para o Vasco, eu tinha uma promessa de voltar quando mudasse o comando técnico, quando o Cuca saísse, porque eu não sei o motivo principal, mas eu passei a não ser a preferência dele em algum momento, e ok. E eu, quando eu pedi para sair, que foi um pedido meu até o próprio Cuca, eu falei, cara, eu quero sair, eu preciso respirar novos ares e tudo mais. Só que a conversa do diretor de futebol na época, que era o Maluf, era que eu ia voltar e ter novas oportunidades, né, e não tive, sabe? Eu voltei porque o Paulo Atuari pediu, né, em 2014. Tive algumas oportunidades com ele, mas não de ser titular, até porque o time era muito bom. Mas naquele momento, faltou essa transparência de falar, cara, pode rodar, pode buscar seu espaço. E aí depois, quando eu decidi buscar meu espaço, eu perdi o timing do mercado. Porque aí você fica um tempo sem jogar, ninguém te vê mais. Quem não é visto não é lembrado. E o futebol é assim, você precisa de ritmo de jogo, você precisa que as pessoas estejam te vendo. Pô, esse cara tá jogando, esse cara tá bem ou esse cara tá mal. Mas pelo menos ele tá jogando e a gente consegue recuperar esse cara. Ele tem qualidade, a gente pode recuperar. E aí das outras vezes que eu fui emprestado, eu sempre fui usado como moeda de troca. E o Atlético, o Atlético não, né? As pessoas que estavam comandando, poderiam ter me ajudado nisso, sabe? Poderiam ter, pô, peraí, tal time quer. Não, não vou liberar, porque eu quero usar de moeda de troca. Eu entendo que é negócio também, sabe? Eu entendo, mas na época eu não entendia. Na época pra mim, e até hoje eu fico... Você lembra uma oportunidade que você perdeu? Cara, várias, várias. Em 2016, era meu último ano de contrato, eu fiquei quatro meses, isso é a primeira vez que eu vou revelar pra imprensa. Vocês são imprensa, querendo ou não são imprensa, mas aqui um papo mais informal. Fiquei quatro meses treinando afastado no Atlético. Afastado, não sei se você sabe como funciona o treino de um jogador afastado. Treina em outro período. É crime, velho. É crime. Treina no outro período. Isso é do nível do cara ter síndrome do pânico, ter depressão. Eu tinha 20 anos de Atlético, velho. 20 anos. Eu conhecia todo mundo lá dentro, eu conhecia cada greta do CT, da sede de Lourdes, eu conhecia tudo, eu comecei no Labareda, velho. Então, se você me soltar no Labareda até hoje, eu te mostro onde é cada coisa ali dentro. Cara, era só a transparência de falar. Não, mas como é que é treino separado? Vou falar, mas era só isso. Não queremos mais, vamos rescindir aqui. Cara, o dinheiro para o clube não falta. Na época não faltava, sabe? Hoje muito menos. Mas aqui, vem cá. Você pode abrir mão de alguma coisa? Posso, vou seguir minha vida. Acabou, acabou. Beleza, todo mundo sai feliz. Fiquei quatro meses treinando. 11h30 da manhã. Não podia trocar no mesmo vestiário dos caras. Só podia às vezes, porque os roupeiros são amigos meus. Tipo, viam a situação e não permitiam. Mas na cabeça do supervisor de futebol que está lá até hoje, era, não, não pode. Só academia. Eu não tinha chuteira, velho. Não tinha chuteira. Jogador profissional de futebol, não tinha chuteira no clube. Minha chuteira ficava em casa. Eu ia lá fazer academia 11h30 da manhã, correr na esteira e ir embora para casa. Durante quatro meses. E aí, aparecia alguma coisa? Não, não vamos liberar. Não vamos liberar porque queremos usar para trocar por alguém. Só que nessas, você vai perdendo valorização. E aí, quando você vê, o tempo vai passando. E assim, ainda tinha uma situação que era pior, porque foi no momento final do Maluf. Ele já estava quase doente. Porque ele teve muito mal em 2016. Melhorou. Até voltou um pouco as atividades. Em 2017, ele faleceu. Naquele momento que ele estava muito mal, ele nem estava indo no clube. Ele estava delegando. Só que eu não sei se as coisas não estavam chegando até ele. Ou se chegavam e ele brecava. Mas era assim, do nível do Marcelo Oliveira, treinador, pediu meu retorno para os treinos e os caras não permitirem. Não, não vai voltar. Porque falta pouco tempo de contrato. Se tiver uma lesão, o clube é obrigado a ficar com o cara até se recuperar. Então, pô. A única coisa que eu pedi, cara. Seja transparente comigo. Vão rescindir. Eu não quero ficar aqui. Pô, isso não é justo. Eu te arquivo, cara, de, sei lá, 300, 400 fotos, vídeos, eu treinando nesse horário. Porque isso é justiça. Eu não estou exercendo a minha profissão. É a mesma coisa de te tirar o microfone e te deixar preso numa sala. Daqui você não sai. Estou vendo o livro do George Orwell ali. É quase que o 1984. É tipo assim, você só faz o que a gente manda. Aqui é desse jeito. Essa é a verdade. É isso. Acabou. O grande irmão está ali. Nesse caso, estava doente. E você está aí. Você vai cumprir ordens e acabou. Você não sai disso aqui. E eu buscava uma solução, assim, para ficar bom para todo mundo, cara. E tudo que eu estou contando aqui não é para me vitimizar. Porque assim, eu entendo perfeitamente o futebol como negócio também. Sim. Não tem problema nenhum. Nenhum. Um dia serve, outro dia não serve. Essa é a vida. Não tem problema. Agora, seja franco com o cara, sabe? Tipo, chama, vem cá. Você não serve mais. Não tem problema. Como homem, estou te falando isso aqui. Assina esse papel aqui. A partir de amanhã você segue sua vida. Acabou. Então, e essa foi a maior... Foi o maior sentimento, assim, que eu tive durante muito tempo, sabe? Esse desapontamento, essa decepção com o clube. Só que aí, no dia que eu entendi que não era o clube, eram as pessoas, voltei a ter... Aí você consegue separar. Consigo separar e hoje, sabe? Torço para que o clube vá bem, que seja campeão. Pô, tenho um carinho enorme, sabe? Tenho muitas lembranças, recordações de 20 anos de casa, sabe? E tenho muitos amigos lá hoje ainda. Galera do staff conversa o dia... O Guilherme acabou de ir para a Copa, fisioterapeuta. Conversei com ele, falei com ele pelo celular. Negui, estou torcendo para caramba, cara. Busca esse ex, eu sei o tanto que você lutou para estar aí. Porque esse é um cara... E aí eu quero só fazer essa referência aqui. O Guilherme, o Frank e o... Então, Guilherme Fialho, Romulo Frank e o Calilzinho, que hoje está no América. Que é Luiz Otávio. Luiz Otávio e o Calil, né? Sobrinho, acho, do Alexandre. Os três foram caras muito bacanas comigo na época, porque não deixaram a parte emocional me dominar. Então, eu chegava no clube 11h30 da manhã, só eles que estavam no clube. E aí eles... O Calilzinho até era meio designado a me dar o treino, mas ele podado. O que o cara vai... Um preparador físico, o que vai dar para um cara que só pode ficar na academia? É sempre a mesma coisa. Às vezes vai malhar superior, outro dia inferior. É só isso que muda. Mas isso não é atleta de futebol, né? Só que esses caras, até por uma questão pessoal, de amizade, estiveram firmes ali comigo, sabe? E eu sou amigo deles até hoje. São caras que eu gosto muito. Torço para que consigam ajudar outras pessoas dessa forma também, porque esse é o lado do futebol que ninguém fica sabendo, né? Tanto que isso aí já tem seis anos e é a primeira vez que eu revelo publicamente. Mas eu estendi a resposta. Basicamente é isso. Então, você nem levou o Atlético na justiça. Então, e aí eu tinha tudo para levar, só que aí o coração pesou mais, assim, sabe? Falei, cara, eu não quero sair do clube pela porta dos fundos, assim, sabe? Pelo clube. Eu tinha o direito e eu devo ter... Não tenho não, tenho esses arquivos até hoje. É claro que hoje eu não posso entrar. Até hoje já não adianta, mano. É, já expirou. Cinco anos. Só que nunca foi meu objetivo, sabe? Eu só queria, cara, uma carta de alforria. Eu só queria assim, ó, vá lá. Vá lá seguir sua vida. Tipo, não quero mais nada. Só corta aqui. Corta a gema aqui. Deixa eu ser feliz. Pô, eu torço para o clube ser feliz e acabou. Eu não estou nem aí, cara. Se você me acha pior ou melhor do que outro, sabe? Vai ter meu espaço no futebol. Era só isso. E aí quando acabou, eu tirei essas coisas do celular, da minha cabeça, assim, sabe? Ficou um pouco dessa mágoa, né? Dessa decepção no início. Mas hoje, cara, para mim passou. Eu dei a volta para o cima, assim, estou feliz, sabe? A minha família que ficou também muito triste porque participou de alguma forma. Hoje sabe diferenciar ali, distinguir quem que é quem, sabe? Essa história. Não vou te falar que eu sou amigo das pessoas que estiveram ali, exceto o que já faleceu, né? Os outros que ainda estão por aí. Não tenho nada contra, assim, não torço para o mal, mas também não quero como amigo, não quero que frequente a minha casa, sabe? Porque não tiveram coração para comigo, mas, sabe? Não tenho nada, assim, de desejar de ruim para eles. Simplesmente que vivam a vida deles, sejam felizes, sabe? Bem longe de mim.